Dizem-nos que o Luís multiplicou dois números e obteve um número par. O que pode ser verdadeiro sobre os números que o Luís multiplicou? E dizem-nos, escolhe duas opções. Portanto, vão haver duas opções certas. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isto. Muito bem, vamos então fazer juntos. Reparem que eles estão à procura de opções que possam ser verdadeiras. Não tem de ser exatamente o caso que aconteceu, mas é algo que eventualmente possa ter sido o caso. Então, aqui na linha A temos, ambos os números eram pares. Sim, pode ter sido o caso. Se nós multiplicarmos dois números pares, vamos obter um par. E aqui dizem-nos que ele multiplicou dois números e obteve um número par. Então, é possível que os dois fossem pares. Reparem, se nós tivermos, por exemplo, 2 vezes 4, isto vai dar 8. Quando multiplicamos o número par por um número par, vai sempre dar um número par. Portanto, esta pode ter sido a situação. Nós vamos assinalar esta resposta. Depois temos aqui esta, que diz, ambos os números eram ímpares. Não. Quando nós multiplicamos dois números ímpares, obtemos sempre um número ímpar. Vejam, por exemplo, vamos ver aqui alguns exemplos. 3 vezes 5. Se fizermos 3 vezes 5, estamos a multiplicar dois números ímpares e o produto vai ser 15. Vai ser um número ímpar. Vamos ver outro exemplo. 7 vezes 9. Mais uma vez, estamos a multiplicar dois números ímpares. O produto vai ser 63. Vai ser também um número ímpar. Sempre que nós multiplicamos dois números ímpar, vamos obter um valor, vamos obter um produto que também é ímpar. Portanto, esta aqui não foi seguramente o caso. Bom, e finalmente temos aqui a linha C. Dizem-nos que era um número par e outro ímpar. O que é que acontece quando nós multiplicamos um número par por um número ímpar? Vamos ver um exemplo. Por exemplo, imaginem que nós multiplicamos 2, um número par, por 3, um número ímpar. Quanto é que isto dá? Dá 6. Dá um número par. Quando nós multiplicamos, reparem, um par por um número ímpar, vai dar sempre um número par. Bom, em geral, se nós multiplicarmos um número par por outro número qualquer, vai dar sempre um número par. Portanto, neste caso, um par vezes um ímpar vai dar um número par. Portanto, poderia perfeitamente ter sido o caso. Esta poderia ter sido também a situação. Vamos assinalar esta como sendo uma resposta válida. Muito bem. Vamos fazer mais um exemplo. Aqui perguntam-nos qual dos seguintes é um produto par. E depois dizem, escolhe duas opções. Portanto, mais uma vez, se quiserem, parem o vídeo neste momento. E vejam quais é que são as duas opções que vão ser consideradas respostas corretas. Muito bem. Queremos ver quando é que obtemos um número par como um produto. Então, aqui temos 8 vezes 5. 8 vezes 5. Bem, 8 vezes 5 é 40. Mas nem é preciso saber qual é que é o valor desta multiplicação. A partir do momento em que nós observamos que temos um número par multiplicado por outro número, independentemente deste aqui ser par ou ímpar. Neste caso aqui é ímpar. Mas, independentemente deste aqui ser par ou ímpar, o resultado vai ser sempre um número par. Portanto, aqui sim, o produto vai ser um número par. Aqui diz, número par vezes número ímpar. Bem, vai ser sempre par. Como vimos, sempre que multiplicamos um número par por outro qualquer, independentemente de ser par ou ímpar, o resultado vai ser par. Então, aqui, mais uma vez, vamos obter um número par como um produto. E, finalmente, 5 vezes 3. Como 5 é um número ímpar e 3 também é um número ímpar, então o produto dos dois vai dar um número ímpar. Então, aqui iríamos obter um número ímpar, não um par. Portanto, não vamos assinalar esta como sendo correta. Então, temos aqui as nossas duas respostas verdadeiras. Obrigado. Obrigado. Obrigado.